O senador Canedo volta a enfrentar a falta de água, um problema que todo ano se repete na cidade. Tem mais um vídeo chegando aqui de morador reclamando, olha aí. Arlindo estava sem água em casa há quatro dias. Você acredita que hoje é que eu vim tomar banho? Eu aproveitei e entrei logo debaixo do chuveiro e aproveitei a água que chegou e tomei banho. Mas foi quatro dias sem tomar banho. O aposentado, que é cego e mora com a esposa, estava comprando água para beber e para lavar alguns utensílios de casa. Comprei água mineral. Para lavar a louça foi do mesmo jeito. Comprei água do mesmo jeito, galão de 20 litros, lavando as louças. A falta de água em senador Canedo é um problema antigo. E nessa época de estiagem, os moradores sofrem muito. Para Arlindo, a água voltou nesta segunda-feira. Mas nos bairros mais altos da cidade, o problema continua. Olha aí, gente. A torneira está ligada. Está ligada. Torneira, desliguei. O jeito está de vazio, sujo. Não tem um pingo d'água para limpar a casa, não tem nada. A geladeira só tem... Cadê a água? Nem a água não tem mais para beber. Entra ano, sai ano, o problema continua. A população da cidade quer providências, só que definitivas. É um sofrimento, rapaz. É um sofrimento mesmo daqueles. Eu gostaria muito que ele resolvesse esse problema.